Fala aí galera, que é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2 Que beleza galera, quanto tempo que nós nos trazemos Euro Truck 2 aqui pro canal, de volta aqui então no multiplayer né galera E galera, é com muito orgulho que hoje nós lançamos a nossa nova transportadora E cara, a gente tá aqui no Reino Unido, então Cês sabem né, que no Reino Unido é a mão ao contrário E tô aqui com o Murilão da Total Games, fala Murilo E aí Fabinho, beleza cara, bora pegar a estrada mano Vamo Murilão, só Murilo, eu vou ter que parar um pouco só pra configurar um pouco a minha visão mano Que não tá legal não Ô beleza cara, dá uma arrumada aí Vou encostar aqui, cê fica esperto que aqui na frente tem radar viu Fabinho, vai que Tá, F4, eu não lembro se é F4, faz tanto tempo que eu me jogo É F4 Aí depois eu vou apertando F4 de novo Opa não, aqui é retrovisor Ah tá, aqui tem a distância do banco A altura de visão, isso aqui eu acho que é o mais importante né Murilo Aham Eu gosto de deixar rebaixado É a altura do volante ali e tudo mais, cê gosta de jogar sentadão lá É, pra curtir Trazão lá, no estilo É, pra conseguir ver o volante, aí eu curto Ah, aí sim Ó, assim ó Caminhãozão da mão, sempre, o Fabinho era o cara sempre do vovão Não pô, já que na real eu peguei mais o mão Porque o Murilo tava nessa cidade, só assim a gente conseguiu se achar né Murilo Mas dá nada Vamo lá, vamo Vamo lá, vamo Podemos ir aqui Fabinho Vamo, vamo, ligou o Luiz Baixa aí Opa, farol já tá aceso aqui, vambora Sem tabutina hein, mão inglesa Fabinho, toma cuidado com isso cara Partiu, e Murilo, conta da nossa empresa pra galera como que tudo vai funcionar Lembrando que isso aqui vai ser o episódio 1 E nós vamos tá criando uma nova playlist de Euro Truck E lembrando que aqui no canal tem vídeo novo todo dia 7 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite né Murilão Exatamente Galera, é o seguinte, a gente tá criando a TransCG mano É a Total Crazy, transportadora Total Crazy Então, vamo que vamo, a gente vai tá criando lá no Trucks Book Cara, e a gente vai tá no ranking das melhores transportadoras Assim esperamos mano Trucks Books, pra quem não sabe, é um aplicativo de empresa do Aerotruck mesmo A gente pega a carga aqui, registra tudo bonitinho E tem um ranking meu, que a gente concorda com o pessoal de todo mundo aí cara E a nossa intuição aqui é ficar entre os tops do ranking aqui do mundo né Será que a gente consegue Fabinho? Acho que consegue hein cara, só não tô acostumado com essa coisa aqui Essa mão ao contrário aqui no Reino Unido hein Pô, é diferente né Pô, e lembrando, essa empresa aí, a TransCG aí Todo mundo vai poder participar galera TransTC geral vai poder participar É mano, os inscritos aí, todo mundo mano A gente quer muito a participação de vocês aí Porque a gente quer ficar em primeiro Então, vambora mano E que nome que é? Ah, mas eu acho que depois quando cria aquele aplicativo Quando entra, já aparece o nome do transportador automático né Eu acho que sim Fabinho Aqui pra você tá aparecendo o Murilo TG Inovar É, então, da Inovar, era da empresa que eu tava Eu não lembro como é que muda o... Tira essa tagzinha Eu trabalhava na Inovar em 2016, cara Eu ajudava a galera lá Oi, quantos quilômetros que é essa tua entrega aí? Tô só seguindo aqui no comboiozão Ô Fabinho, são 164 Eu acho que chutando aqui, mano A gente chega em uns 15 minutos lá, hein? Acho que dá menos, hein, cara Sério mesmo? Graças a Deus Ó, vambora Eu tenho limitação aqui a 90 por hora Porque eu tô pegando carga pelo World of Trucks Então ela limita a exatos 90 por hora aqui O World of Trucks paga um pouquinho mais aí Dá mais experiência e tudo mais Então eu tô em tranquilidade aqui Ó, até deixa eu mostrar Eu tô com esse reboque branco aqui Cara, eu comprei ele Mas eu não entendi esse negócio Como é que funciona esse, Murilo? Olha, Fabinho Eu não sei muito bem explicar Como é que isso aí tá funcionando Porque Do mesmo jeito que você Faz muito tempo que eu não jogo Aerotruck Comecei a jogar de volta esses dias aí Fazendo live aí pra galera e tudo mais Mas aqui no Aerotruck agora A gente pode ter nosso próprio reboque E pegar as cargas Então ficou uma coisa bem diferenciada, né? Tanto é que Desde que a gente parou de jogar Entrou os bitréns aqui também, Fabinho Ah, entrou bitrén Entrou Tem bitrén funcional aqui agora, cara Tá bem diferenciado o negócio Saudade desse Aerotruck, né, cara? Delícia de jogo, né, mano? Tô com saudadezinho do Aerotruck também Vambora, cara Vamos arraixar o pau aqui, Fabinho Senta a botina aí Lembrando pra galera nova aí do Aerotruck Porque, especificamente, vai ter galera nova no canal O nosso canal é bem focado em Farm Simulator Todos com volante A gente simula Faz a brincadeira aí no meio E aqui tem vídeo novo todo dia E, galera, bora se inscrever Pra tá apoiando essa série aqui Porque a gente vai continuar dependendo Do apoio de vocês, né, Murilão? Ah, vamos que vamos, galera Seguinte Não esqueçam de deixar o like aí Nos vídeos de Aerotruck aí De farming e tudo mais, cara Aerotruck é um conteúdo diferenciado aqui no canal E vamos que vamos, mano Espero que vocês curtam muito Essa nova série nossa aqui no Aerotruck E vamos que vamos, Fabinho Vamos arrochar o pau, cara Vambora Eu tava comendo um sanduíche aqui antes Tá até largado aqui, ó Olha que delícia Um gordo desgramado, hein Não, mas era do Aerotruck, tá? Ô, ô, Aerotruck Tô sabendo, Fabinho Tô sabendo, cara Cara, que coincidência Antes da gravar eu ia comer sanduíche Que viagem Exatamente Cara, olha esse rio aqui Que bonito O louco Essa água daí tá bem molhada, né? Ah, capai, meu Rapaz Eu acho que tá, hein, Fabinho Cara, o volante tá puxando demais No farm eu tô acostumado Que lá tem um zero de sensibilidade, tá ligado? É, o Fabinho curte o durão, né, cara? Oi Ui Vambora, meu Quebra de asa aqui nas curvas, filho Ô, tá louco? Vai tomando cuidado aí, cara Não, você viu que agora o sistema de dano do caminhão também tá modificado? É, olha o farm simulado aí pra você ver É, F7 Aham Tô vendo Abriu a telinha aí? Ah, é da carga agora Ah, é da carga agora Antes era no reboque e no caminhão Agora é no caminhão e no reboque e na carga Sim, sim E quando dá dano no reboque e não dá dano na carga Não desconta dinheiro Aí é bom Ô, vantagem demais Meu caminhão tá com 4% de dano, cara Preciso dar uma passada na oficina Me dá uma consertada nele E ir devagar nas curvas que é bom nada, né? Olha aí Ó, relaxa, cara Só 60 por hora aqui, tá tudo tranquilo Subindo a serra aqui e mandando ver, velho Poxa, é no pau Indo pra Newcastle, hein, Fabinho Vambora Ah, Newcastle, você fica na onde? Olha os caras construindo ali, morelo Inglaterra O pessoal tá construindo tudo aqui, né, Fabinho? Você já viu o farming rolando aqui na lateral aqui, cara? Então, é isso que eu tava te falando, cara Você viu os feno ali no lado, tá tudo bonitão Pois é, olha o tamanho de rolo desse feno aqui, cara Imagina o tamanho da máquina pra fazer um rolo desse tamanho aí Você é louco, cara Tamanho da gabina do caminhão, pô Deixa eu botar na câmera de fora pra ver Tá, pega Ô, bicho, é grande, né, mano? É, louco Tá doido, sô? Vou achar o pau aqui, mano Acelerar Rapaz, meu caminhão tá sofrendo aqui na subida, hein E olha que eu tô só com 19 toneladas, hein, cara Tô louco Fabinho, cuidado aqui Que se você vier na contramão, cara Você vai dar de cara com uma obra aí rolando, hein Uma obra? Ah, meu Tem algum problema ali Uma construção ali, digamos assim Uma construção Entendi Eu não esqueci o nome, velho Ó o tratorzão Ó o deutz ali, velho O deutzão ali tá parado ali Só esperando a fazenda É mais engraçado os fazendeiros quando vêm pro aerotrunk, né? Os caras vêm, ó, macaco, colherdeira lá Tratorzão Para, cara do coleguinho Aí bate o caminhão, não sabe porquê Freia, Fabinho Freia, aquele na frente é curva e fechado Não é nada Aqui não é motorista, vida louca, mano Ó, vida louca Até você tá atrás de mim, né? Sai fora, velho É que você dá uma porretada ali na minha bunda E o negócio é ficar feio, cara Eu tô com tanta saudade Ô, você lembra que eu era o mito das quebras de asa com o G27, velho? A galera Todo mundo falava Esse cara é mito Ô, mano, eu dava cada quebra de asa A galera antiga do canal vai lembrar, mano Só que eu tô enferrujado Será que eu ainda sei fazer aquilo, velho? Uai, tenta Eu andava com duas rodas brincando E não capotava Aí os caras, todo mundo comentava lá Mito Aí era banido do servidor Eu não sabia porquê, velho Eu era bom os quebra de asa Galera das antigas, comenta aí quem lembra do Fabinho fazendo quebra de asa na Eurotrunk Rapaz, tem um vídeo de chamada Eita, Fabinho Tem um cara na contrabão, velho Ô, filha da mãe Deve ser brasileiro Ai, certeza, cara Nossa, tem muita gente, mano Meu, tô ouvindo tudo na contrabão, hein? Meu, vão bater, vão bater em mim, velho Os lazareiros Vai pra lá, ô Bande barbeiro Tá doido, rapaz Os caras não sabem o que é bom inglês aqui, não, mano Duvido nada que é brasileiro, velho Mano, certeza, velho Meu, cara Que susto O Fabinho tá viajando, tá tranquilidade aqui, cara O que que foi isso, velho? Tá doido, velho Olha, depois dá acidente, sabe porquê? Nossa, cara Ô, agora eu gelei, hein? Rapaz Se você gelou, mano Eu virei um sacolé, mano Você é louco Tá doido, cara Tava tranquilo Vê um cara na contramão Falei, eita, nós Essa aqui é a estreia da nossa transportadora Não, eu estreia um bem, né? Só se acendendo Com a Reina Unida, a gente nem passa pra cá Reina Unida, segurador aqui, cobra A taxa maior, velho Ah, pera que tamo indo bem, mano Tamo bem Não, tamo indo bem aqui, Fabinho Ah, sou motorista, né, cara 90 por hora Fabinho aqui no volantão Bonitão Ó Até você tá com facecam, velho Ô, pechizão aí, Fabinho Ó o avião passando, velho Ah, ô, pechiz Câmbio Eu tô sem facecam, Fabinho Eu tô sem facecam, cara Ah, sendo que isso Tá, pessoal Eu acho que a pai tá brincando Ah, hoje não, mano Hoje não deu pra mostrar Minha beleza pra galera, velho Eu parei de mostrar meu rosto, velho Porque eu tava com vergonha O Fabinho, você é da rua Ah, tá, o Cruze Eu vou ficar com vergonha Aí eu coloquei o volante de volta Deixa o volante ali ver Tá melhor, né, cara Deixa o volantinho Volante ali, tá tudo de boa Tudo certo Não, aqui tem aquele porém Quando o Fabinho mostra o rosto O povo se assusta e fecha o vídeo, né É, aí complica um pouquinho aí, cara Tá ligado quando você tem bastante pernômago no quarto, Murilo É só botar um vídeo do Fabinho que espanta tudo, né O que você ia falar? Nossa, tô precisando ver Eu ia falar que a gente tá chegando já, cara Falta um 36km aqui Eu já tô vendo o final ali pra gente chegar Vambora Vambora Lembra do Truck 1 que a gente dirigia só olhando as placas, meu? Não tinha GPS? Eu lembro Só nas placas Pô, já pensou que louco que se existisse o Brasil Truck Simulator Ia ser só buraco, né Que louco Meu Jesus Essa é uma beleza, hein Pensa as valetas Pô, tipo na minha cidade Só estrada de terra, mano É, essa estrada de terra aqui tá muito bonita com asfalto Cara rasgando a transamazônica, cara Como é que pode, né, velho? Que tá uma vergonha dessa nossos asfalto, né Esse dia eu tava indo num trecho ali de Cândido Godói pra Santa Rosa Quatro horas da manhã Né É que o que acontece Quatro horas da manhã o Fabinho indo pro evento Lá em Cruz Alto Até pedi desculpa pra galera, né Chovendo, temporal Pega o buraco cheio de água e pá Vai o pneu do Fabinho É, lascou Quanto é esse jeito, meu? Eu tô indo pro evento Desculpa aí, galera aí Pra eu ter comparecido Eu lembro Deu dó da rapaziada Todo mundo me esperando Lá e o Fabinho lá com o pneuzão furado no meio do caminho E outra Perdi o valor da passagem É Tava indo pra rodoviária Os caras não me reembolsaram Fiquei bravo Ah, você tem que solicitar 3 horas antes Meu Deus do céu, Fabinho Que que deu? Que susto, Murilo Rapaz, mano Olha esses caras Olha seus barbeiros Pô, mano Esses caras não conhecem uma inglesa não, velho Esses caras são na vaia, velho Mano, não dá pra dirigir aqui não, cara Olha, ele dá buzina pra mim, lazarenta Ah, mano Na boa Por isso que depois a gente xinga os caras aqui, né Olha, e voltando no assunto, meu Você acredita que os caras não reembolsaram a minha passagem? Ah, e foi sacanagem Eles falam Ah, tem que solicitar 3 horas antes Eu falei Pô, mas se tava 1 hora antes Eu indo pra rodoviária Furou o pneu Como que eu vou fazer? Ah... Ah, pô Eu tava 1 hora antes O buzão leva 2 horas pra chegar aí Atrasa 2 horas Pra onde deu as 3 horas, velho É... Eu já mando logo uma dessa Meu, cara Quando eu preciso fazer os negócios aí O pessoal, tipo Não quer fazer Eu sou cuzão, Fabinho Eu sou um cara chato O cara não pode reclamar Porque quando o cara compra online O cara aceita os termos Então não tem o que o cara falar, tá ligado? Ah, mas lógico que você tem como reclamar, mano Toda vez que eu pego o buzão O buzão atrasa, mano É... E aí? Lá nos termos online Tá falando que o buzão vai atrasar, velho? É verdade Não, é essa parada aí, Murilo De... Quando você compra Fala que você pode reclamar 3 horas antes Pra pedir o dinheiro de volta, sabe? A passagem de volta recebi Madeira não Já chegou? Não Já cheguei já, cara Não tem presa ali, mano Na frente já Deixa eu ligar o seta O pica-pica Liga o seta aí, bicho Liga o seta aí, parceiro Vambora Vambora que a gente tem que acelerar aqui ainda Vambora Nossa, eu acho que é ali no hotel Rapaz do céu A gente tem essa empresa de complicado O hotel na Silvânia Oi, Fabinho Vamos passar aqui no motel, cara Sai fora Ô, louco, pô Eu quero ver só o descomboiozão com a galera Só nada o descomboiozão com a galera no truck Isso é louco Nossa, eu queria também Rapaz, mano E aqui eu tenho que entrar aqui Nessa empresa aqui Logo da frente aqui, cara Vamos, vamos Logo aqui mesmo Vambora lá, entrega a carga ali Ah, é ali Beleza, mano Pegar aqui Ali já era Ô, rapaz Eu sou motorista, hein, Fabinho Deixa eu ver Pai é fera aqui Tão motorista que nem conseguiu fazer a baliza aí Baliza do que, rapaz? Pra entregar a carga Oxe Vai tá doido, minha carga é aqui atrás Que eu tenho que entregar, rapaz Ah, ali atrás? É, oi Eu vou, Murilo Você tem alguma garagem por aqui Pra mim deixar meu reboque na tua garagem? Rapaz, Fabinho Não tem, não, bicho Vai largar no acostamento aí Arranca Com os cabos tudo aí bonitinho E boa, meu Olha como vai fazer a volta aqui, ó Olha que motorista esse Fabinho, né Ó Que isso Ai, faltou Foi um Foi Só precisava ter ido um pouquinho mais pra trás Quase deu certo Errou Não, era pra ter ido de primeira Mas faltou um taquinho ali Aí, sacanagem Faltou o motorista Mas beleza, mano Negócio aqui Carga entregada Cliente feliz Murilo com dinheiro no bolso E é nóis Fabinho pobre Não ganhou nada nessa viagem, né? Ah, ganhou um Um abraço, cara Enfim, galera Primeiro episódio da nossa série TransTC É isso não, Murilo? TransTC, mano Trans... Total crazy Então quem curtiu a ideia Se inscreve no canal Em breve vamos tá fazendo As skins Pra galera participar dos comboios Que vai ser, eu acho, a parte mais legal, né, Murilo? Que a galera tá esperando, é não? Eita, galera Ah, vai ser da hora, hein, meu A gente vai fazer uma skin aí da TransTC A galera toda seguir a gente E vir participar dos comboios, né? Com certeza, Murilo Ó, tá passando um cardzinho agora Com o canal do Murilo Bora se inscrever lá Confira também o último vídeo Que saiu aí no canal Vídeos novos todos os dias Sete horas da manhã Três horas da tarde Sete horas da noite Três vídeos por dia Finalizando esse vídeo por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Valeu Fui